Oi tio! Tio! Oi tio! Você conhece os irmãos Bert? Também! Cara de pilatra! Que ferro! Uou! Uou! Quer que eu repita tudo? Cara de pilatra! Pula do seu bot! Pulada seu bot! O que é que é? O que é que é? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Réu! Réu! Tá vendo os irmãos perto? Tem muito bote da partida, eu não gosto! Deixar o bote Se tu joga no meu cachê, vai ser Vamos por causa da Pops que ele Uhum Uhum Ouvir pra ver Meu gostinho é de um forte de uma hora Uma hora Olha isso Até a granada tá ligada pra andar Viu? Mata ele na picareta Vai ser até ligada Que? Ah não Não é picareta Ah não Ah não Ah vê se tem um bote Ah não Ah não Por que eu acho? Por causa que eu sou muito novo Não é isso Manu aqui Não é assim Ah não Mãe Mãe Ai, ai Ai meu amor Não, 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 não Eu não caio mais no segundo troco, só faz casquinha. Que ferrou. Que ferrou, que ferrou, que ferrou. 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 Que ferrou, 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 que ferrou, que ferrou, que ferrou. Não.